Bom dia meus amigos, uma boa tarde, uma boa noite, como é que vocês estão aí? Com o Nilton um pouco de tudo, aqui tá beleza pura, vamos mexer com o gado aqui ó Tô na nuvilha aqui, que nós vamos curar ela, vai dar um trabalhinho, mas nós vamos conseguir Então estamos aqui na fazenda de Paulo do Marim e família Com o Nilton um pouco de tudo, se inscreve e dá aqui joinha, compartilha com seus amigos Valeu, um abraço, fica com Deus, é nóis Música 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 Música